O HOUSE IS MINE O ROYAL BATTLE Exatamente, BATTLE ROYAL Foi épico, amigos Foi um combate épico Em que o CILIZO não saiu como vencedor Mas fiquei nas melhores posições Isto é, se vale de regalo Não ganhar o combate Mas estive muito perto Muito perto de eu conseguir, amigos Mas não viste, passe e vê Porque de facto foi um grande espetáculo de WWE Amigos, hoje aqui em RAW Vamos ver se temos como adversário Goldust Ou se vamos ser invadidos por alguém Para se tornar nosso Inimigo número 1 Porque no CILIZO não tem neste momento inimigo Normalmente quando não temos Aparece sempre alguém Para fazer amizades Entre aspas O que é que isto vai dar O CILIZO fez a alteração outra vez Nas roupas de entrada, amigos Praga Na República Checa Aqui está NINJA CILIZO Aqui está O BUDAL ZAPA Vai te deixar o CILIZO O que é que eu sabia que Eu ia vir alguém invadir? Sabe que ele poderia fazer uma aparece Hoje em dia Quem é que é isso? E por que ele está aqui agora? Ei, ei, o que é isso? Oh, vamos! Oh, bem, tivemos uma sensação que isso poderia acontecer Eu sabia que isso ia acontecer Vamos! 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 Vai buscar! Vai buscar! O que é que ele queria? Não é não amigos? É maluco meu Eu não vou criar ainda amizades com o BUDALZ Não me interessa de todas O BUDALZ O BUDALZ está atrás de nós na nossa classificação Para o Inter Continental Championship Mais um Spinebuster Aqui de vocês muito bem Oh! Isso irá tirar o vento de vocês Nem cheira amigos Nem cheira Oh! Meu Deus! O BUDALZ O BUDALZ Ainda não se cansou? 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 Tu toma lá isto Para acabar de vista Com esta palhaçada Ainda não é desta Ainda não é desta Ainda não é desta E para a coberta Já não há condão É para acabar Está feitinho seus NINJA SEALS A terminar com o BUDALZ Em três tipos Já não vamos ter combate contra GOLNAS Mas poderá aparecer Um combate ainda mais interessante Ainda neste episódio amigos Vamos ver o que é que Vem daí agora Ela vem Blá 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 Isso que é xiqueta Já sabemos tudo o que ela tem para dizer Vamos falar sobre BUDALZ 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 Ele o embusou esta noite Durante o seu próprio match Há alguma coisa para compartilhar sobre isso? Você tem que me dar o sono? Não Não, não é eu Eu quero um match agora Suspendo ele agora Eu sou profissional Eu sou profissional Não sei o que ele está tentando fazer E não vai funcionar Eu sou profissional Ele não pode me tirar do meu jogo Eu te digo o que Se ele quiser me virar Então vamos fazer isso Na torno Na torno Vamos ver o que ele está realmente E o que ele está realmente respeitoso? Pfff Há muita tensão Broom entre vocês Broom entre vocês O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Eu não me importo Não me importo Eu não me concentro em ele Não me importo Não me importo Não me importo Está tudo dito There you have it Back to you Cole Back to you Cole 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 Oh my god Parece sempre estes artistas Que não valem nada Para me chatear a cabeça Amigos Já viram? Que a perder o meu tempo Com esta gente Quer dizer Se você está aí A tentar chegar ao fucking do título E há sempre estes artistas Para tentar Distrair Não sei O que é que eles pretendem Amigos Come on Bora Não houve combate nenhum A cena É o Silvio subir no ranking É isso que o Silvio tem que fazer Bom Agora tem um combate Quanto ao Bulldallus Rankings Deixem cá ver amigos O Silvio tem quem a frente dele Tem o Bulldallus Mas acho que não O Bulldallus está atrás de mim Tem que começar a dizer O Dolph Ziggler está em frente Porquê? O que é que ele ganhou? 6-man Battle Royale Subiu o gol O gol desse de A 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 O combate Para subir a posição Não tive o combate A sério Agora vai ter que O gol desse do Bulldallus Para mandá-lo para a casa dele Amigos Não pode ser de outra maneira 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 Amigos Amigos É O gol desse de A O gol desse de A O gol desse de A Bo Dallas, está saindo! Bim, 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 bim! Isso provavelmente será um teste de mono a mono. É incrível! Por mais de 50 anos, o nome da excelência foi realmente o melhor. Eu acho que quando tudo está feito, nós estaríamos falando sobre este jogo por um longo tempo. Com o 180, Bo Dallas, o reversal! Não de hoje, muito rápido! Com o 180, Bo Dallas, o reversal! Qual é o seu objetivo sobre o que o Bo Dallas está passando? Bem, infelizmente, o corpo não absorveu muito de um ataque até este ponto. Um grande movimento! Não tenho certeza que eu posso assistir! 3! Como é que estás a virar, Tills? Vai buscar! Direito! Outside the ring! 4! 1 mistake! 1 momento de hesitação! E você pode encontrar em um mundo de dor! 6! Ouch! Depois de um movimento assim, ele vai precisar ver um chiropractor ou especialista de espécie. Onde está se relacionado com o que está acontecendo? Onde está se relacionado com o que está acontecendo? Onde está se relacionado com o que está acontecendo? Ele não vai ficar confortável por um tempo. 3! Bom jogo! Onde está tocando o que? Queira de combinação! Queira de combinação! Onde está breaking? Ainda não viste nada, calma. Ainda não viste nada, olha aqui. Vai ficar, hein? Oh! Então, Soravi, deixa de contar, olha. Olhe para isto, viram o tempo que ele demorou? Bulldog no árbitro, já me está enervado. Quem tem que ler o magazine para você, Cole? Com 1-8, go Dallas, a reversão. Spinebuster, vai buscando. Umas pesas fáceis farinha comigo, ok. Que maluco. Calma. Cabeçada. Agora vais, Laura, agora vais. Bem. Bem. Lembrando a vocês que se ele está com uns truques de Dean Ambrose, o atual campeão da WWE depois do último PPV, amigos. Excelente a usar o Money. A vitória no Money in the Bank. Contra Seth Rollins. Após Seth Rollins ter tirado o título do Roman Reigns. Uma grande reviravolta neste último PPV. Que o título... O principal título da WWE... O jogo. O jogo. O bom Senhor, não foi nem perto. Então, os primeiros minutos gostam de estar com o marco. e acho que ele está pedindo de lhe trazer oh meu Deus está subindo por GBL se fosse com uma caminhota oh meu Deus nós estamos procurando a dominação completa a sério Portugal vai jogar contra a Croácia e se passar vai jogar contra o vencedor da Polónia com a Suíça é isso que você estava agora a ver tinha curiosidade por acaso saber dessa situação e fica esclarecido aqui ok não tem que ser fãs não tem que ser fãs tem uma segunda turma pode usar isso a teu favor pode usar isso a teu favor oh pera bom reversal bem jogado levanta-te lá seu filho de uma grandessíssima olha você que estás à procura se você está a procurar não tem que ser fãs oh meu Deus não tenho que ser fãs 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 larga-me só você não pode perder tantos matchs quando você está competindo com a saúde oh meu Deus abençoar não tem que ser fãs não tem que ser fãs não tem que ser fãs vou pôs me espero que você esteja isso é exatamente o que eu quero ver Vamos lá para o finisher! Oh my god! Dirty Deeds! Ele está saindo! Será? E será mesmo? E será mesmo? Buuuu! Dallas! Com a coordenadora no chão! Hashtag coordenadora no chão! Is that? Is alive? Is that checking? E safas! E safas! Brutal! Vamos ver o que vocês conseguem para aqui fazer! Oh! Out of nowhere! Oh! Olhe o ataque aqui! Oh man! Falando de um golpe direto! Bem escapado agora! Bem escapado! Vocês repararam muito mais skilled neste escapante! Estamos procurando a complete domination aqui! Complete domination? Já te vou dar o complete domination! Já te vou dar o complete domination! Tem que passar a compartilha! Um! 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 Toma lá disto. Toma lá disto. Que reversal aqui de Sills. Não estou seguro se ele sabe onde ele está agora. Seu mid-septo está fazendo um monte de dano aqui. Combate épico. Mais um. WWE no canal de Sills. Não tem nada a saber amigos. Isso é o que lhe faz tão perigoso. Alguns superestars são tão dominantes como este cara. Estão a ver? Eu não estou conseguindo fazer aquela cena de agarrar. Está a mandar-me uma raiva? Que é mais dois botões de trás. Ainda tem quase certeza. Crashing é a verdade. There's the pan. One. Two. Puxa. Assim só estás a dar é momento ou é ele? Estás para achar estranho amigos. Eu não consegui agarrar. Estás a arranjar a maneira e ainda perdes o combate. Não estou a conseguir agarrar aquele pulo nas cordas amigos. Para dar a outra signatura. É isso que vocês queriam fazer para mostrar a outra. Signatura de Dean Ambrose. Não está fácil. Oh. Consegui fazer aqui a signatura. Vai para o cover. Vai para o cover. Um. Dois. Isso. Fosse bem jogado. Oh. Espera. Está aqui. Ajoelhado ali. E. Get down. Budalas. Este momento pode valer outro. Dirty Deeds. Será que vai acontecer amigos. Budalas será que aguenta um segundo Dirty Deeds. Provavelmente vai abrir a cabeça. Não abre porque ele tem a cabeça rija. Não importa. Mas está aqui preparadinho para o pinfall final. Será a vitória de vocês mais uma. Dois. Dois. Exatamente amigos. Vai chegar. Winner. By way. Of pinfall. Oh my god. Oh. Que espetacular match. Putal. E here's some highlights. I can't believe. Tenha certeza que este Budalas não se vai meter comigo tão cedo. E na fucking da vida dele amigos. Senhores. É toda a hora este Budalas. Amigos. Eu tenho um karma. É o meu karma. É o meu karma. É desde o 2K para 15. Que este Budalas é tipo. Gosta de aparecer nos vídeos do Silvio. Só pode ser isso. Só pode ser isso. É daqueles gajos que andam tipo. Das câmeras. Estás vendo. Tipo em plástico. Andam sem vantagem das câmeras. Budalas deve ser tipo assim amigos. Ele está sempre a aparecer. Até me dá calor. Senhoras. Vamos ver aqui. Undertaker vezes Adam Rose. Undertaker. Neville vezes Brian Wyatt. Aposto em Bray Wyatt. Kevin Owens vezes Chris Jerick. Kevin Owens. Dean Ambrose. Daniel Bryan. Aposto em Dean Ambrose. Seth Rollins. Randy Orton. Randy Orton. E vamos ver no que é que o Silvio acertou. Provavelmente em nada. Acertei aqui no Undertaker. Acertei aqui por acaso no Bray. Acertei também no Kevin Owens. Não acertei no Dean Ambrose. Mas acertei no... Não. Também não acertei. Não acertei nem neste. Nem neste Silvio. Mas pronto. Mas acertaste mais que aqueles falhares. Não está mausito de todo. Por isso é pior. Amigos estão a ver o que é que se está ali a aproximar. Extreme Rules. Está quase. 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 E olha que combate vamos ter. Não. Deixa eu ver se ele está aqui no ranking. Por acaso não está. Eu pergunto-me. Se eu estou a lutar pelo Intercontinental. Por que é que me aparecem adversários que eu preciso estão no tipo no WWE? Onde está? Onde está? Dolph Ziggler? Não é Dolph Ziggler? Como é que ele se chama? E agora está mausito. Como é o Cortizac? Agora está mausito. Não me diz palhote. Sami Zayn. Fogo. Agora eu dizia que eu ia me esquecer. Vocês iam spamar isso como deve ser. Mas pronto. Sami Zayn. Não apareceu em nenhuma tabela. Em nenhum ranking. Estrangamente. Eu não sei porque é que metem adversários que não estão no meu ranking. Porque se eles querem subir o ranking para chegar mais rápido ao Intercontinental Champions. Não sei o que é que eu tenho que fazer mais amigos. Juro que eu não sei o que é que tenho que fazer mais. Deixem aquelas dicas épicas nos comentários. Deixem um likezão. Também não se esqueçam de apoiar o Silvio sempre. Já sabem que todos os dias tem vídeo ao meio-dia. E as lives surpresas vão aparecendo. Em excepe daquela caça. Sexta-feira é sempre certa. Não podem perder amanhã. Sexta-feira. No canal do Silvio Live. Às 9h30. Amigos já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Oi!